Aurelio foi vencido e por maioria foi negado o pedido de liberdade. Os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiram encaminhar um pedido de abescorpos para ser julgado pelo juiz da vara de execução penal em São Paulo. O pedido foi feito em causa própria por Alexandre Magno Ramos, que foi condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado por tráfico de drogas pela primeira instância. Mas a pena foi alterada para 3 anos e 6 meses de reclusão pelo Tribunal de Justiça do Estado. O abescorpos chegou ao Supremo contra a decisão da ministra Maria Tereza de Assis Moura do STJ, que manteve a condenação e não aceitou o pedido da defesa que alegava a falta de provas para a condenação e o não cumprimento da lei 10.409 de 2002, que garante ao acusado o direito de responder à acusação antes do recebimento da denúncia. Nos autos constam que Alexandre Magno Ramos foi encontrado com aproximadamente 1,7 kg de maconha e uma carteira de habilitação adulterada em sua residência. Ele também foi denunciado por falsidade ideológica, mas foi absolvido. De acordo com o Ministério Público, em fevereiro deste ano, a condenação transitou em julgado e foi considerado que não houve nenhum prejuízo ao réu em decorrência da não observância da lei alegada pela defesa. E por isso não há necessidade de anular a decisão. O ministro Ricardo Lewandowski, relator de OAB Escorpos, seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República e conheceu em parte, no sentido de que o juiz da vara de execução penal analise a possibilidade de substituição da condenação por pena restritiva de direito. Os demais ministros acompanharam o relator. A partir de hoje, a ministra Carmen Lúcia passa a compor a segunda turma.